Olá a todos, hoje eu vou dar umas dicas que possam te ajudar a fazer o reabastecimento em voo ou também conhecido pela abreviação REVO. Se você é novo aqui, esse canal tem como foco atualmente a produção de vídeos sobre CS World, um simulador digital de aviões de combate. Se você não é assinante do canal, mas já viu vários vídeos meus, recomendo assinar o canal e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade. Como disse logo no comecinho do vídeo, vou dar apenas algumas dicas que possam te ajudar a fazer o revo, pois eu não tenho como te ensinar de fato para vocês. Acredite em mim, também já passei por muita frustração quando estava começando no ICS e via todos os meus amigos reabastecendo na missão e eu ficando para trás porque não conseguia. Neste vídeo que você está assistindo, vou dar umas dicas usando o F18 e o F16, que são dois estilos de reabastecimentos diferentes. Quais botões especificamente eu tenho que apertar no painel do avião, que comandos eu aperto no teclado, dicas específicas. Isso eu vou falar em vídeos separados específicos para cada avião. Para a série eu pretendo fazer vídeos com detalhes e procedimentos para os aviões F18, F16, F15, A10 e o avião russo SU-33. Tem outras aeronaves que fazem revo no DCS, como o F14 e o Mirage, só que eu não tenho elas no DCS, então não tem como fazer vídeo específico para elas. Mas acredito que com as dicas que vou passar aqui, isso irá ajudar com qualquer uma. Só precisa depois ver no manual especificamente de cada avião quais botões tem que apertar e quais procedimentos tem que seguir para cada um. Com as dicas desse vídeo e com as instruções mais técnicas dos vídeos específicos para cada avião, tem certeza que até a galera do grupo DCS Brasil, que faz parte da patrulha anti-revo, vai mudar de lado e gostar de realizar esse procedimento durante as missões. Antes de tudo, vocês têm que chegar para o procedimento de reabastecimento em voo ciente-se que isso é um jogo de computador e não simula muitos aspectos reais que existem durante um revo de verdade. O DCS perdoa muitos erros e ignora muitas variantes que são presentes na realidade. Isso não é para desestimular você que até hoje não conseguiu fazer o revo, pelo contrário, é para você fazer uma aproximação ao revo mais relaxado, sabendo que não precisa ser perfeito e não tem problema errar, já que isso será bem irrelevante durante o procedimento. Por exemplo, o abastecimento com o F-18, a cesta no DCS não tem colisão com o avião. Com o abastecimento do F-16, a mangueira automaticamente se recolhe se o avião for colidir com ela. Outro exemplo, não precisamos levar em consideração a velocidade de conexão com a cesta, pois não gera um efeito de chicote que pode arrancar a mangueira do avião tanque. A cesta não é afetada pelo vento ou turbulências. Além de tudo isso, existe uma zona de perdão para a desconexão com a cesta quando balança muito o avião, enquanto que isso na realidade teria consequências desastrosas. Seu revo não precisa ser perfeito. Ok, dá para jogar DCS com teclado, eu sei. Mesma coisa com controle de Xbox. Inclusive, já vi um cara fazer revo com controle de Xbox. Tipo, outra cabeça. O F-16. Tipo, isso não era nem para ser fisicamente possível, já que a boca de abastecimento do F-16 é em cima. E mesmo assim já fizeram isso. Mas eu vou ser um pouco mais conservador, e dizer que você precisa sim de um manche e manete para conseguir fazer revo decente. Não adianta eu vir falar para fazer vídeo ensinando como fazer revo usando teclado, que eu não vou não. Outra dica que passo para vocês é irem nas configurações de eixo do seu mancho nos controles de cada avião e dar uma olhada nas curvas. Isso é mais fácil de fazer durante o voo. Pressione ESC, clique em ADJUST CONTROLS, confirme que você tem selecionado o avião que está voando, selecione a opção ACCESS COMMAND, mexa seu joystick e observe onde está o controle do seu avião. Deve ser as opções ROLL AND PITCH, mas às vezes isso varia entre cada avião. Clique com o botão direito e selecione a opção TUNE COMBO ACCESS. Para começar, aqui em cima, crie uma zona morta, DEAD ZONE, de 4 ou 5 no valor aqui do lado direito. Depois vai mudando e testando a opção CURVATURE, ou CURVATURA. Nesta opção, mude apenas para valores positivos, variando de 0 a 20. Salve tudo e volte ao jogo e veja como muda o comportamento do avião após as modificações. Se você acha que o avião ficou ruim, volte nas opções de TUNE e diminua ou aumenta até achar uma opção que deixe o avião bem macio para responder aos ajustes finos do manche durante o voo. Isso irá ajudar a achar uma configuração que é melhor para você ter total controle do seu avião. Ficar treinando o voo em formação foi a dica mais efetiva que me ajudou a conseguir fazer o revo. Agora você vai brincar de voar em formação com o avião tanque. Não tem problema se bater no avião. É só pressionar as teclas SHIFT da esquerda mais R para reiniciar a missão bem rápido. Quando você faz contato de rádio com o avião tanque com o intuito de abastecer, ele vai dizer a altura e velocidade que se encontra. Mas não é para você se fixar na velocidade do outro avião e usar isso para ajustar a velocidade da sua aeronave. Aqui você precisa treinar para voar próximo ao avião tanque visualmente. Por exemplo, quando você anda próximo a alguém na rua, na calçada, entre aspas, um andar em formação, você não pergunta a velocidade que a outra pessoa está andando. Você consegue perceber se ela está indo mais rápido ou mais devagar em relação a você e adapta a sua velocidade para conseguir acompanhar ela. E cada vez que você for treinar, tentar voar mais próximo do outro avião. Neste treino você precisa prestar atenção como o seu avião demora para ir para frente ou para ir para trás quando você põe ou tira potência. Às vezes é só necessário dar um pouquinho mais de potência para logo em seguida voltar a manete um pouquinho para trás novamente. Não tem problema de constantemente ficar aumentando ou diminuindo a potência do avião para se manter próximo ao avião tanque. Isso é bem comum. Com esse treino você precisa desenvolver uma memória muscular e também um instinto de quando é necessário dar mais ou menos potência para se manter no voo próximo ao outro avião. Então, aqui, agora, você tem que praticar bastante. Faça a aproximação em relação ao avião tanque bem devagar. Quando você perceber que o seu avião está caminhando bem devagarinho em relação ao avião tanque, mantenha. Não precisa acelerar. Quanto mais devagar for a aproximação, principalmente na parte final, melhor vai ser a conexão e o reabastecimento. É super comum na aproximação final do contato começar a balançar o avião bastante para cima e para baixo. Isso é bem frustrante quando acontece. E, se acontecer, retire um pouco apenas de potência da manete e seu avião vai começar a ganhar uma distância indo para trás em relação ao avião tanque. Aproveite, corrija novamente a potência, aumentando um pouco, e comece a fazer a aproximação mais devagar. Quando você perceber esse descontrole, não tente controlar ele. Afaste e aproxime novamente. Quando você conseguir conectar, tente achar elementos do seu avião que estejam alinhados com o avião tanque e use o deslocamento relativo entre eles para ajudar a perceber se seu avião está indo para frente ou para trás. Neste exemplo, eu estou de olho nesta região do HUD, com esta parte do avião. Perceba o deslocamento que acontece entre estas partes quando dou um pouco de potência. Agora, perceba o deslocamento se eu retiro potência do avião. Também perceba a diferença relativa entre estas duas partes quando eu subo ou eu desço o avião. Essa é uma dica que eu dou para vocês, mas talvez você ache outros pontos de referência que sejam mais confortáveis para você perceber a movimentação do seu avião em relação ao tanker. Para os aviões F-16, F-15 e A-10, é mais fácil, pois debaixo do avião tanque tem painéis de luzes que dizem para você se está muito alto ou muito baixo, ou muito para frente ou muito para trás. O painel da esquerda indica a sua altura. A luz para trás indica que você está abaixo e a luz para frente indica que você está alto. O painel da direita indica se o avião está para frente ou para trás. Para conseguir reabastecer o avião, tem que acertar a posição em relação ao avião tanque para que estas luzes dos dois painéis fiquem bem no meio. Mas durante o reabastecimento, ache elementos do avião tanque como asas e turbinas e fique de olho nelas se estão se movimentando em relação a você. Use estas partes do avião tanque como referência em relação à tela do seu computador para você perceber se o seu avião está ficando muito para trás ou se está avançando muito para frente e vá fazendo as correções necessárias. No reabastecimento por mangueira, existe uma zona bem grande que seu avião pode variar no espaço 3D sem desconectar. De forma bem grosseira, esta zona tem o formato de um paralelepípedo, uma caixa. Eu costumo reabastecer fazendo correções grosseiras com o avião, variando dentro deste espaço o tempo todo. Não é necessário ter que ficar estático em relação ao avião tanque. Então relaxe durante o reabastecimento e aproveita esta folga que você tem para variar. Já para o F-16, a caixa de folga é um pouco menor, é um pouco mais estreita inclusive. Então você tem que ter um controle mais fino de correções. Existem algumas dicas específicas para este tipo de reabastecimento que eu vou passar no vídeo exclusivo do F-16. Conseguiu reabastecer? Shift da esquerda mais R e repita. É a única maneira de melhorar e ficar bom no reabastecimento em voo. Só foi assim que eu consegui criar a habilidade para conseguir fazer igual ao vídeo que você deve estar vendo agora. Aproximando bem rápido, conseguindo frear, emparelhando com o avião tanque, fazendo a conexão e mantendo a conexão constante durante o reabastecimento e indo embora de barriga cheia. E aí, curtiu? Ou não ajudou em nada? Deixa aí seu comentário o que você achou. É porque eu entendo se você achou que esse vídeo não ajudou em nada. Porque eu também sentia isso quando eu via outros vídeos com dicas de como conseguir fazer revo. Eles só falavam, falavam, falavam e eu tentava e não conseguia. Pois bem, eu sou a prova viva que é só uma questão de ficar praticando. Foque no treino de voo em formação com o avião tanque. E aprenda a sentir a resposta, a potência que você dá no seu avião e repita isso várias vezes. Boa prática, boa sorte e vamos voar.